Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli, mais um vídeo aí, vocês gostando, dá aquele likezinho, aquele joinha, podendo compartilhar, pô, eu agradeço muito, gostando lá dos vídeos, se inscreva no canal, pra dar uma força aí, valeu galera, vem mais uma vez aí com vídeo aí mostrando pra vocês, eu fiz a compra das peças aqui do elevador, que prende o vidro, e do motorzinho da fechadura, eu vou fazer a substituição do motorzinho da fechadura, a minha travou a porta aqui, eu tive que arrancar a forração todinha com ela fechada, pra mim conseguir aqui ó, amassei um pouquinho, mas aqui desamasso, entendeu, amassei um pouquinho por dentro aqui pra mim poder mexer aqui, vou mostrar pra vocês aqui ó, eu comprei o motorzinho, eu desmontei, mas vou fazer o vídeo pra mostrar pra vocês como que é, entendeu, o sistema aqui ó, então a gente pega o motorzinho, o sensor que tem aqui, que aqui você, quando você fecha a fechadura lá, trava, ele pressiona aqui, aí o motor arma, entendeu, quando abre a fechadura ele desarma, entendeu, o sistema aqui ó, muito fácil de mexer, muito fácil, entendeu, ele fica aqui encaixado, nessa parte aqui ó, mostrando pra vocês ó, ele fica aqui nessa posição assim ó, aqui nessa posição, entendeu, aqui assim, o motor ele é de encaixe, entendeu, vou mostrar pra vocês, eu já tirei o velho, aqui ó, o velho aqui, ele é de encaixe ó, tá vendo isso aqui ó, só você puxar, você puxa o ferrinho de um lado ele desencaixa, você puxa do outro desencaixa, colocou o outro aqui encaixado, pressiona, encaixa tranquilo, entendeu, esse motor aqui ó, tá travado e tá fedendo a queimado, original, eu dei 30 reais, 30 reais nesse motor, mais 13 reais de frete, eu vou deixar o nome lá, o contato do vendedor do Mercado Livre, cara gente finíssima, tirou todas as minhas dúvidas, entendeu, aí eu vou agora, vou montar, isso aqui, montar aqui é mole, é bom você sempre lubrificar, aqui ó, eu passei graxa verde, né, graxa de enrolamento, passei aqui, entendeu, aí eu depois vou encaixar as peças aqui, vou mostrar pra vocês, valeu, daqui a pouco eu volto, galera, beleza, voltando aí, é, pra encaixar essa, aqui ó, com rosca sem fim, aqui essa peça, ela é encaixada na frente dessa daqui, mas essa daqui você encaixa, tira ela, encaixa primeiro na base do motorzinho aqui, depois nesse aqui, aí você encaixa aqui, pra ela poder passar nessas travas ó, da ponta vermelha aqui ó, aqui e aqui ó, ó, ela tem que passar, estravou um ó, travou, estravou, estravou, ó, entendeu, aí quando você roda muito e ela trava, ela joga pro outro lado, ela bate nesse aqui ó, valeu, aí eu fiz a lubrificação, lubrificação, entendeu, e pra fechar, só você colocar na posição certinha, que isso aqui encaixa aqui ó, conforme você for botar a parte de cima ali, você tem que ver o encaixe desse pinozinho aqui, valeu, daqui a pouco eu volto com ela montar. Fala aí galera, voltando com o vídeo aí, mostrando pra vocês ó, eu fiz a montagem, eu fechei aquela tampa né, do sistema elétrico, esses parafusinhos todinho, entendeu, são todos iguais, só que pra você tirar um que tem essa parte aqui, desse acabamento, aqui esse acabamento ele é preso com arrebite, você tem que fazer um furo aqui pra tirar o parafuso ali ó, senão ele não sai, entendeu, só uma dica. E outra coisa, é, tem um parafusinho desses aqui que são diferentes, um não, dois né, esse aqui, que a cabeça dele é mais achatadinha do lado, pra ele encaixar nessa tampa certinha, e esse grande aqui ó, que ele é maior, o normal que eu tô soltando essas chaves aqui, é o T10 eu acho, e o, e o grande diferenciado é o T20, entendeu, esse aqui ó, é maiorzinho, o resto é tudo pequenininho, valeu galera. Agora eu vou fazer a montagem lá, mas antes disso, eu vou fazer a teste com ele fora, ver se vai funcionar direitinho, vou encaixar lá no, na peça lá do, do carro, e, e, já volto pra mostrar pra vocês. Fala aí galera, beleza, voltando aí né, eu encaixei aqui o conector da parte elétrica, pra, pra gente ver se ele vai funcionar. Eu vou trancar ela aqui ó, fazer manualmente, aqui ó, os dois estágios, aí tranquei, aperto no controle ó, pra travar o carro ó, beleza, um toque, destravou só lá, dois toques, destravou aqui, geral, as portas geral, entendeu, aí eu venho aqui ó, normalmente, um toque só destravou lá, dois toques destravou aqui também, tá normal galera? Valeu galera, um abraço aí, daqui a pouco eu volto aí com a finalização, com ela no lugar, valeu? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggiore, daqui a pouco eu volto. Oi galera, beleza? Vem aí com a finalização do vídeo, mostrando pra vocês aí ó, entendeu? Coisa fácil, não é difícil de mexer, não é difícil de trocar o motorzinho, entendeu? Fica um luxo, fica show de bola, fica novinho de novo, funcionando que é uma beleza, e o motorzinho foi 30, acho que 32 ou 33 reais, entendeu? Você vai gastar a bota aí com 12 reais de frete, não tem problema, não tem erro, entendeu? Muito fácil, muito fácil, eu vou deixar depois o link do Mercado Livre, quem se interessar, entendeu? Aí eu vou deixar o link lá do vendedor, mostrar pra vocês aqui, como que ficou? Olha aqui, a porta tá fechando que é uma beleza, ó, travei o carro, funcionando normalmente o alarme, tá travado, beleza, aí eu dou um toque, abriu a porta do motorista, dois toques, abriu a porta do carona, entendeu? Olha aqui, puxou a primeira, puxou na segunda, daqui a primeira é sempre assim, essas portas, entendeu? Normalmente, funcionando que é uma beleza. Valeu galera, vocês gostando aí, dá aquele likezinho, entendeu? Podendo aí, se inscreva no canal, comentários, críticas, sugestões, elogios, é aceito lá no canal, valeu? Sem problemas. Valeu aqui, mostrar de novo pra vocês, ó. Travou, abriu o lado de lá, abriu todos, entendeu? Primeiro toque sempre é assim, ó, puxou a primeira, não abriu, na segunda abre. Não sei qual é o problema da linha do pólo, mas é assim. E outra coisa também, mostrar pra vocês, uma dica, entendeu? Mostrar pra vocês, ó. Isso aqui, isso aqui tem regulagem, isso aqui não é só tirar nessa posição e ele entrar nessa posição, não. Isso aqui tem a regulagem, você afrouxando aqui, com a chave 8, né? Você coloca a chave 8 aqui, afrouxa, afrouxa, você vai ficar uma marquinha aqui, você pode chegar lá mais pra fora ou mais pra dentro um pouquinho, pra ela pegar mais pressão na porta, entendeu? Aí vem de você. E se você quiser virar essa peça, você pode virar, entendeu? Aqui, ó, eu virei a minha. Aqui, ó, a marca aqui, ó, onde a chave tá pegando, ó, desgastou. Eu virei. Rodei ela ao contrário, botei a parte de dentro, travando aqui, ó. Valeu, galera? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggiore, hein?